Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse liso mágico da Lowell. Espero muito que vocês gostem. Então gente, vamos testar este produtinho no meu cabelo. Já estou usando faz uns 3, 4 meses. Meu cabelo é um cabelo cacheado, como vocês podem ver aí. Faz uns 7 meses, 8 meses que eu não faço progressiva. Então eu estou usando esse produto no meu cabelo. Vocês vão ver como que ele vai ficar no final. Esse liso mágico da Lowell, ele é um fluido termoativado. Ele promete efeito liso, livre de química. E ele promete também 14 benefícios mágicos, que são quanto mais você usa, mais liso fica, indicado para todos os tipos de cabelo, efeito liso por muito mais tempo, o cabelo seca mais rápido, bloqueia a umidade do ar, desembaraça imediato, repara pontas duplas, toque aveludado, proteção química, proteção térmica, nutre e restaura, brilho cintilante, ultra secagem, livre de química e zero freeze. Gente, esses 14 benefícios que eu acabei de falar para vocês, eu acabei de ler aqui no rótulo, todos eles, exceto o que quanto mais você usa, mais liso fica, todos eles cumprem o que promete. Gente, é maravilhoso. Esse quanto mais você usa, mais liso fica, eu não percebi tanto no meu cabelo, mas ele, tudo aquilo que ele falou aqui, que ele tem proteção térmica, toloca aveludado, tudo, ele cumpre o que ele promete. Ele também dá uma encorpada no fio, ele fica maravilhoso, assim, esse produto no cabelo, para quem está em transição capilar, ou quem está evitando de fazer progressiva, como eu, é uma ótima saída aí, esse produto, para quem procura esse tipo de resultado nos cabelos, para quem tem cabelo castinhado, eu acredito que para quem tem cabelo liso também, ele vai se comportar, se comportar muito bem também. Vocês podem ver, ele desembaraça muito bem aí, ó, muito bom mesmo. E o tempo de secagem dele, gente, ele, aqui ele não fala que ele reduz o tempo de secagem, ah, fala ultra secagem, eu leio para vocês, é os 14 benefícios, a ultra secagem, realmente, ele seca muito rápido, eu demorava uns 40, 50 minutos para secar meu cabelo, e ele deu uma reduzida considerável nesse tempo de secagem. Com ele, eu costumo secar meu cabelo agora em torno de meia hora, é muito rápido mesmo. Você já consegue perceber o brilho do cabelo já, né? Olha o cabelo como está brilhoso. Eu paguei nesse produto, gente, 65 reais, eu acho que 65 reais ele custa, mas na promoção ele estava por 50 reais no site da Beleza na Web. Eu fiz o vídeo de comprinhas na Beleza na Web, a minha primeira comprinha, e aí eu mostrei para vocês esse produto, e ele vale cada centavo, gente, muito bom mesmo. Agora você cai, já volto para mostrar para vocês o resultado. Tá aí, gente, o resultado para vocês. Meu cabelo está maravilhoso. Tô apaixonada por esse produto, gente. Olha o brilho desse cabelo. Olha a definição. Eu estou apaixonada, eu estou amando demais esse produto. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês com a minha experiência aqui, né, com esse produto. Minha experiência compartilhando aqui com vocês. Se vocês já usaram, comenta para mim aí embaixo qual foi a experiência de vocês, para que a gente possa se ajudar e ajudar outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.